Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela Quer de ele ver o original que tá tocando Tua novinha dançada, ando queitado Ela é safadeira, tem essa balada, abre espagate na minha cor Tua novinha dançada, ando queitado Tua novinha dançada, eo queitado Tua novinha dançada, an production impressed J Amém.